Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje eu irei mostrar aqui para vocês algumas das novas skins que serão lançadas em breve no Fortnite Battle Royale Essas skins foram encontradas dentro dos arquivos do jogo já faz uma semana Eu até já fiz um vídeo falando de várias skins que foram encontradas dentro dos arquivos logo após o lançamento da quinta temporada E depois que lançou a quinta temporada ao longo dessa última semana, foi lançado na loja três novas skins Duas logo no primeiro dia e também a skin lendária do Magnus, que é aquele viking muito louco Porém tem três skins que ainda não foram lançadas e é muito provável que sejam lançadas em breve Então eu estarei mostrando aqui para vocês o 3D delas, tipo a skin em 3D Eu acho isso bem interessante porque muitas pessoas compram V-Bucks com um boleto bancário, tá ligado? Então tipo assim, quando você compra pelo boleto, muitas vezes os V-Bucks demoram para chegar na sua conta Às vezes é três, quatro dias e se for no final de semana é até mais, sabe? E as skins novas ficam na loja por dois dias, se eu não me engano Então por exemplo, se a skin lançou hoje, você vai lá olhar no jogo hoje a skin Se você gostar, você vai botar seus V-Bucks por boleto Depois de dois dias seus V-Bucks chegam, mas a skin já saiu da loja Você perdeu a chance de comprar ela cedo, né? Então eu acho legal mostrar aqui a skin em 3D, né? Para o pessoal que se olhar a skin em 3D e já gostar, já pode ir comprando agora os V-Bucks Para quando ela for lançada no jogo, já estar adquirindo ela, certo? Bom, as skins é a skin do Masked Furry, que é uma skin rara que custa 1.200 V-Bucks E a skin da Dynamo, que também tem esse estilo lutadora, né? Que custa 1.200 V-Bucks também E também tem uma skin lendária que será lançada em breve Que é a skin do Chomp Sir, que custará 2.000 V-Bucks, que é a do tubarão loucaço Então eu estou mostrando aí na tela para vocês, cada skin em 3D aí, para vocês darem uma olhada Começando pelo Chomp Sir, que provavelmente será parte do conjunto com aquela picareta que tem do tubarão também Ele é um homem fantasiado de tubarão, né? Como deu para perceber Ele tem os pés de pato ali, muito da hora E mano, as coisas do tubarão eu achei bem da hora Tipo, ficou uma cor bacana, né? E lembrando que é uma skin lendária que custará 2.000 V-Bucks Então se você já gostou dela, olhando aqui o seu formato em 3D Já recomendo, né? E colocando seus V-Bucks Para quando ela for lançada, você já comprar E agora a skin rara do Masked Fur Que eu não sei como que vai ser o nome em português Mas em inglês, é isso o nomezinho dela Que é um lutador, né? Parece muito o Rei Mistério Para quem assistia ou jogava o jogo de play do WWE O Rei Mistério é um lutador do WWE que tinha uma roupa parecida, né? Eu gostava muito de jogar com ele no Play 2 E por isso eu lembro tanto dele Mas enfim, é uma roupa de lutador, né? Eu achei bem da hora essa roupa Mas a máscara, para falar real, eu não gostei tanto assim, né? Mas aí vai de cada um, se você gostar ou não É uma regatinha, né? Tipo, eu gosto de personagem que tem regata Achei bem da hora Ele tem uma paradinha ali, um bracelete, né? Bem diferenciado também ali no pulso, mano Muito bacana E o tênis dele também é um pouco diferenciado, né? Tem tipo, uns espinhozinhos ali E a última skin que ainda não foi lançada É a skin da Dynamo Que também é rara, custa 1.200 V-Bucks E faz parte, né? Junto com a skin aí do Basket Furry Que é uma skin de lutadora, né? Bem parecida com ele também Provavelmente essas duas skins serão lançadas no mesmo dia, né? Então, você se gostar das duas Já se prepara porque serão lançadas Muito certo no mesmo dia Eu, como prefiro skins femininas Já falei em muitos vídeos Eu gostei mais da Dynamo Mas, tipo assim, não foi tanta diferença assim, tá ligado? Tipo, ela tem a roupinha bacana e tal Mas eu achei o rosto dela, sei lá, meio Mais ou menos, né? Não tão da hora O cabelo em verde também não gostei tanto Mas, como eu falei, né? Gosto é gosto Se você gostou, já prepara seus V-Bucks E assim como o outro lutador Ela também tem um bracelete Tem uns detalhes ali no tênis, né? De espinhos Só que uma parada que eu achei diferente nessa skin É que ela tem uma manga, né? Que, tipo, é diferente Não tá junto com a regata É só uma manga ali Que você coloca Que eu achei bem da hora Até o estilo da roupinha da skin E essas duas skins de lutadores Não tem mochila, né? Por serem raras Nenhuma skin rara vem com mochila Mas a skin do Chomp Sir Que é lendária do tubarão Vem uma mochilinha, né? Na verdade, é uma barbatana muito da hora Como vocês podem ver aí É uma barbatana comum, né? Só que vai ser parte aí do conjunto Da skin do Chomp Sir E bom, agora estou aqui no Fortnite Battle Royale Para mostrar a vocês Como corrigir o bug da mochila Desde o lançamento da quinta temporada Você não consegue mais remover a mochila Ou colocar skin padrão E tudo mais Eu sei que eu estejo fazendo esse vídeo Até tarde demais, né? Porque muitas pessoas já sabem Como resolver Mas antes tarde do que nunca, né? Mesmo assim recebo muitas mensagens De pessoas aí Que estão sofrendo com esse bug Que é o seguinte, mano Quando você coloca uma mochila Vou colocar aqui Essa mochila aqui Você não consegue mais remover Olha só Eu vou tirar ela aqui no X Ó, tô clicando E não tá saindo É um bug Desde a quinta temporada, né? Que tá acontecendo com todo mundo Só que é bem simples de resolver E é a mesma coisa com as skins, né? Você não consegue, tipo Colocar a skin padrão, né? Tirar ela A mesma coisa com o rastro E também a tela de carregamento Já no caso da picareta e da zadelta Não tem a opção do X, né? Então não tem esse bugzinho Mas enfim, ó Eu estou usando essa mochila Eu quero tirar É o seguinte Pra você que joga no PC É bem fácil de fazer Você vai clicar Com o botão esquerdo Uma vez aqui no X Você pode ver que fica Contornado em amarelo Então deixa assim E clica duas vezes Com o botão direito Em qualquer mochila Ó, vou clicar duas vezes Com o botão direito Aqui, ó Nessa aqui Duas vezes Pronto A mochila sumiu Se no caso não funcionar duas vezes Clica tipo umas 4, 5 vezes Que uma hora vai Lembrando que tem que deixar Essa opção Contornada em amarelo Ok? Deixa contornado Clica duas vezes Com o botão direito Em qualquer mochila aqui Que sua mochila irá sumir Certo? E pro pessoal Que joga nos consoles Usa o controle No Xbox No PS4 Pra você resolver esse bug Você tem que Alternar rapidamente Entre esse X E entre o aleatório Você teria que clicar Várias vezes Aqui, aqui, aqui Só que com o controle No caso, né? Que uma hora você volta E a sua mochila Irá sumir Caso você não tenha entendido Muito bem Eu vou deixar aí na descrição O link do vídeo Do Kev Games Que ele explicou muito bem, né? Já que ele usa o controle E você tem alguma dificuldade Em resolver esse bug Mas como eu falei Pro pessoal que joga no PC Joga com o mouse E teclado É bem simples, mano Um clique aqui Deixa contornado em amarelo E dois cliques aqui Em qualquer mochila Que já será removido A mesma coisa com a skin Olha só Vou clicar uma vez aqui Deixar contornado em amarelo Duas vezes em qualquer skin Que minha skin vai sumir Já estou com a skin padrão A mesma coisa com o raço Olha só Deixar contornado Duas vezes Sumiu o raço Tá? Só pra deixar bem claro aqui Para vocês E pra finalizar o vídeo Só avisando a quem não sabe Que ontem Entrou em promoção O modo Salve o mundo No Fortnite Que não é o Battle Royale É o Salve o Mundo É um modo pago Porém ele entrou Em 50% de desconto Você pode comprar O pacote de fundador padrão Por 20 dólares E o pacote de fundador luxo Por 30 dólares Cada um com 50% De desconto Então tipo assim Muitas pessoas me perguntam Se vale a pena Comprar o Salve o Mundo Pelos V-Bucks Cara é o seguinte Eu não tenho o Salve o Mundo Então eu não sou a pessoa certa Para responder isso Só que uma coisa é certa Se você está afim De comprar o Salve o Mundo Eu recomendo você ver Uma gameplay dele antes No Youtube Assim você pode ver Se você gostou do jogo Ou não Se você gostar Com certeza vale muito a pena Você comprar agora em promoção Porque além de você jogar o jogo E gostar de jogar Você vai ganhar V-Bucks Para o Battle Royale também É uma coisa Tudo junto Que com certeza Vai ajudar muito você Só que se você por exemplo Olhar uma gameplay do Salve o Mundo No Youtube Antes de comprar E você não gostar do jogo É o seguinte cara Você tem que pensar que Se você tem tempo Para jogar um jogo Tempo tipo dia inteiro Assim para jogar o Battle Royale Até vale a pena Você comprar agora Pelo desconto Só para ganhar V-Bucks Mas se você não tem tempo Nem de jogar o Battle Royale direito Você não vai ter tempo Para jogar um jogo Que você não gosta No caso Se você não gostar Só para ganhar V-Bucks Então nesse caso Não vale a pena Você comprar Apenas por V-Bucks Se você não tem tempo Agora Se você não gostar do jogo E você tem tempo Para jogar Então eu até recomendo Porque vale a pena Você vai poupar uma grana Em vez de gastar V-Bucks No jogo Você gasta Jogando o Salve o Mundo Mas é claro Que isso é decisão sua De você comprar ou não Então eu não posso falar Compra ou não compra É decisão sua E você pode acabar gostando Também do Mal do Salve o Mundo Se você não gostou Por gameplay Olhando no Youtube Você pode acabar gostando Jogando Muitas pessoas Acabam mudando de ideia Quando jogam o jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Ah esqueci de falar Que a promoção De 50% de desconto No Salve o Mundo Começou ontem Dia 17 de Julho E vai até dia 30 de Julho Então você tem aí Mais uns 10 dias Para decidir Se você quer comprar ou não E amanhã Que é quinta-feira Serão lançadas As missões Da semana 2 Do passe de batalha Dessa temporada Que eu estou muito afim De fazer Acho que geral está afim Porque as primeiras semanas Do passe Geral está no hype De upar o passe de batalha Pegar a skin antes Que todo mundo E tudo mais Eu ainda não peguei A skin da acelerada Que é da categoria 23 Eu já vi muitas pessoas Jogando com ela Em partida E acho que estou um pouquinho Atrás da galera Mas enfim Amanhã então De manhã logo cedo Vai ter os vídeos Das missões Da semana 2 Então se você está afim De fazer Fiquem ligados Porque amanhã de manhã Eu já vou lançar o vídeo Dando dicas De como resolver Os desafios Da semana 2 Do passe de batalha Para você pegar aquela skin Que você quer Antes que seus amigos Ficassem achando para eles Só por Deus Mas tomara que não tenha Uma missão difícil Como foi a missão De achar uma lhama Tipo Geral demorou Para achar uma lhama Eu mesmo demorei Bastante para achar uma lhama Meu amigo Foi a última missão Que eu completei na semana E eu vi muitas pessoas Que ainda não completaram Essa missão Tá ligado Estou uma semana Tentando achar lhama E ainda não acharam Meu amigo Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que não custou nada Me ajuda muito Beleza E mande para aquele seu amigo Que quer resolver o bug da mochila Ou se eles estão a fim De ver as novas skins Que virão em breve No jogo E tudo mais Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui